Olá magos e magas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje, finalmente, a gente vai seguir com um vídeo de Black Clover aqui no canal. E dessa vez, vamos finalmente ter a nossa review completa do capítulo 267 do mangá. Agora nos foi revelada qual seria a forma final demoníaca de Asta, toda a sua transformação. Além de diversos outros segredos que a gente vai conhecer neste vídeo de hoje. Hoje eu conto muito com você, com o seu apoio, para deixar o seu gostei e o seu likezão aí embaixo. Vamos tentar cumprir a meta de 12 mil likes nesse vídeo de hoje. Eu também conto muito com você, para se inscrever aqui no canal se ainda for novo por aqui. E agora sim, sem mais delongas, bora para o vídeo! Enfim, conhecemos o demônio de Asta, em sua autêntica forma. O capítulo se inicia nos mostrando o demônio de Asta. Ele havia surgido agora no mundo físico graças a convocação de Knight Asta. E então, sorrindo, ele começa dizendo que já havia muito tempo desde que ele havia pisado neste mundo pela última vez. Black Clover, capítulo 267. A cerimônia de submissão. Asta estava completamente chocado com aquele que via em sua frente. Neste momento, ele ainda estava assustado pela falta do seu braço, o braço do acordo demoníaco. E então, olhando para aquele ser em sua frente, ele questiona. Assim, a sua verdadeira forma, a sua forma autêntica, demônio. Neste ponto, a gente vê que os dois estavam frente a frente. Asta estava olhando diretamente para aquele demônio, que estava um pouco longe dele. E começa a dizer que existiu uma coisa que ele sempre quis dizer, desde o início. Então, Asta, neste ponto, fica completamente sério. E depois, ele grita sorrindo, algo surpreendente. Ele diz muito obrigado. Asta estava agradecendo o demônio. Vemos então o Knight, neste ponto, sorrindo, mas com certeza sem entender absolutamente nada. Era chocante as primeiras palavras de Asta em meio àquele treinamento. E, obviamente, o demônio também não estava entendendo absolutamente nada. Ele seguia olhando para o garoto da anti-magia e se perguntando o que tudo aquilo significava. Ele não estava entendendo, não via motivos para ser agradecido neste ponto. Mas Asta, então, enquanto seguia lembrando do seu passado, dizia que com o seu poder, o demônio havia ajudado muitas e muitas vezes, nos mais diversos, na maior infinidade de combates e batalhas que ele viveu durante a sua vida. Em todo momento, ele era salvo pelo poder do demônio. Asta, então, neste momento, começava a pular e seguir gritando, dizendo que se ele pode lutar deste ponto, tudo isso foi graças àquele demônio. Assim, ele precisava agradecer de coração por tudo o que ele viveu até agora. Asta estava muito feliz de o encontrar. O demônio, neste ponto, começa a dar muita risada do garoto da anti-magia e se pergunta como alguém poderia ser grato, poderia agradecer àquele que havia levado um braço. Ele tirou o braço de Asta e agora o garoto estava ali, a sua frente, o agradecendo. Mas, então, Asta dizia que isso não tinha nada a ver. Ele o deu o braço porque quis, porque os dois juntos chegaram a um acordo. Então, ele não tem nada para reclamar neste momento. Foi tudo combinado entre os dois e ele estava super de boa com isso. Neste ponto, a expressão do demônio muda completamente e ele segue dando risada. Asta, neste ponto, ele diz que se surpreende o quão bobo e sem salvação Asta consegue ser. Ele diz que, precisamente, aquele garoto é alguém que ele precisa tirar a vida com as próprias mãos. O demônio, neste ponto, diz que vai tirar a vida de Asta. E, então, Asta começa a gritar novamente, ainda pulando, e ele segue dizendo. Isso é algo que eu, com certeza, não vou aceitar e não vou deixar também. Não só isso, como Asta ainda pulando e apontando para o demônio diz que agora ele estava certo, que ele conseguiu se recordar, conseguiu se lembrar da primeira vez que eles haviam se encontrado. A primeira vez há muito tempo que eles haviam conversado. E o demônio segue sem entender absolutamente nada. Neste ponto, a gente vê o demônio bem furioso com Asta e sem entender o que o garoto da Antimagia estava fazendo no meio daquele combate. E, então, ele escutava atentamente as queixas do garoto que dizia. Você também é bem baixinho igual a mim. Naquele dia, você tentou me enganar fingindo que era um gigante do tamanho de uma montanha, mas não é. E eu, com certeza, não vou me deixar ser derrotado por alguém como você. Alguém baixinho como eu não vai acabar comigo. Neste ponto, o demônio que estava bem sério novamente volta a dar muita risada. Ele estava achando engraçado aquele confronto também. Ele dizia que só agora percebeu que o garoto da Antimagia, até esse momento, não estava entendendo a situação em que ele se encontrava agora. Mas o demônio dizia que iria mudar tudo isso. Em um instante, a gente vê o Asta e o seu foco de visão no local para que ele estava olhando muda completamente. Afinal, o seu Grimório do Trevo de Cinco Folhas sai voando de dentro do seu porta Grimório. O Asta, então, começa a prestar mais atenção, pois não era ele que estava fazendo isso. E depois ainda conseguia ver o seu Grimório se abrindo. Aquilo havia invocado uma das espadas de Antimagia. O Grimório havia feito isso sozinho e o Asta não estava entendendo o que estava acontecendo frente aos seus olhos. Ele, bem sério, começava a chamar pela Dama no Tsurugi. A sua lâmina matadora de demônios havia sido invocada. E então a gente via que, neste ponto, agora na forma Black Divisor, ela já havia voado e estava flutuando em direção ao demônio. Neste ponto, aquele ser estava bem sério controlando a espada sem nem ao menos precisar a tocar. E ele diz a Asta que o garoto não tem nenhuma possibilidade de o vencer. Ele realmente perderia sua vida ali e agora. Em apenas um instante, a gente vê que a espada já estava na forma gigantesca da Black Divisor atacando Asta. Uma grande destruição acontece naquele altar e nos últimos segundos, o garoto da Antimagia consegue saltar e escapar. O demônio nem mesmo precisava segurar a espada. Ela agia por conta própria de acordo com o seu desejo. E ele só estava distante, balançando a sua mão para conseguir atacar Asta. Depois disso, Asta percebe que realmente quase foi atingido e escapou nos últimos instantes. Ele fica completamente assustado, mas não foi o suficiente. O demônio era muito rápido. Em apenas um instante, a gente já via novamente a lâmina da espada em versão Black Divisor frente ao rosto de Asta, que também no último segundo tenta desviar. O garoto da Antimagia dessa vez acaba sendo atingido, mas não pela área cortante, e sim pela lateral da espada. Desse jeito, ele é arremessado para longe. Asta então se aproveita disso para conseguir saltar para longe. E enquanto isso, o demônio então começa a dizer que o garoto mesmo decidiu entrar no seu território. Então ali ele tinha toda vantagem. Aquele ser diz que agora, dessa vez, não levará apenas um braço, mas sim todo o corpo do garoto. E o Asta então, que havia acabado de ser atingido, começa a gritar. Fica tranquilo aí cara, fica de boa. Eu não tenho intenção nenhuma de lutar contra você, então me escuta. Mas novamente ele é interrompido, dessa vez por Night, que diz. Lute, você precisa lutar. Asta não esperava ouvir isso, mas sim fazia parte do seu treinamento. E então Night começa a explicar as suas condições. Ele questiona a Asta se ele não veio ali até aquele local realmente para ficar mais forte. E se ele estava por este motivo naquele lugar, ele podia fazer o que queria. Mas ele precisava derrotar o demônio de alguma maneira. Por fim, Night começa a dizer que se Asta fosse derrotado, ele teria que dar o seu corpo completamente ao demônio. E assim se tornar um monstro sem controle algum. O garoto da Antimagia então fica completamente assustado com essas palavras. Ele não esperava por este destino e também por este perigo em meio ao treinamento. Neste momento, Night começa a apontar para as pilastras daquele local. Ele diz que todas as caveiras que estão ali nos altares, eles são de alguns magos do passado que foram derrotados na cerimônia de submissão. E se o Asta perdesse, ele também faria parte daquela coleção. Ele seria um daqueles magos que acabaram derrotados. Depois disso, nos é mostrado uma pintura que estava ali. Aquele local desde passado servia de uma arena onde os demônios enfrentavam os magos. E desde o início, eles faziam isso para obter o poder demoníaco. Neste ponto, Asta começa a entender um pouco mais do que realmente estava acontecendo ali. Ele percebe que eles estavam utilizando uma técnica proibida para conseguir mais poder. E o garoto da Antimagia fica completamente chocado. Depois disso, ele obviamente começa a gritar para o Night para o explicar mais ainda. Ele se questiona se essa cerimônia de submissão, na verdade, é algo bem ruim, algo bem maldoso. Então ele diz que eles não podem fazer algo assim, não é? Isso não é certo. Night então começa a olhar para Aski e a sua expressão muda completamente. Ele questiona se por acaso o garoto acreditava que existia uma forma íntegra e moral de se fazer muito mais sorte em apenas dois dias. Aski então percebe que Night faria qualquer coisa para o dar mais poder e fica muito chocado. Depois disso, Night o diz que aquele foi o mundo que ele entrou em busca de mais poder. Asta, que não tinha nenhuma magia, estava ali, fazendo o que fosse necessário para ficar forte. E o demônio, neste ponto, começa a sorrir extremamente animado com tudo que estava acontecendo e pronto para continuar a sua batalha contra Asta. Ele salta diretamente em direção ao garoto da Antimagia, novamente o atacando, dessa vez junto à espada. Um ataque duplo entre a espada na Black Divisor e também as suas próprias mãos. E o Asta, neste ponto, ele acaba caindo, tentando desviar. O demônio continua se movendo o mais rápido possível prestes a acabar com o garoto da Antimagia. E o Asta percebia o quão difícil seria essa luta agora. O Asta parecia perceber que para ter mais poder ele teria que vencer o demônio. E Night então tenta reforçar ainda mais isso dizendo. O que você está fazendo? Se continuar assim, esse demônio irá tirar a sua vida. Mas Asta grita que não. O garoto da Antimagia não concordava com Night. Ele dizia que isso não iria acontecer. Neste ponto, se erguendo, bem ferido, bem machucado em uma condição bem ruim. O Asta diz que aquele demônio está lutando, mas não está fazendo isso tentando matar. Afinal, o seu kill diz o contrário. Neste momento, o demônio fica bem assustado com o que o garoto da Antimagia estava dizendo. Ele parecia não gostar nem um pouco daquela resposta de Asta. E enquanto isso, Night continuava sorrindo. Sem entender absolutamente nada, mas sem questionar. Após isso, com seu olhar sério novamente, ele diz para Asta deixar de falar besteiras. Afinal, tem um demônio em sua frente. E todos os demônios são extremamente maldosos. Neste momento, o demônio volta a dar risada de Asta. Ele volta a sorrir naquele momento. E logo em seguida, ele começa a emanar muito mais poder. Ele diz que realmente é assim. Todos os demônios, inclusive ele, sem exceção. Eles são completamente malignos e fariam tudo para fazer o mal. Neste ponto, novamente, a gente via que a espada na forma Black Divisor estava pronta para atacar Asta. Mas então, o garoto da Antimagia, enquanto isso, nem mesmo prestava atenção no combate. Ele só pensava que aquele cara em sua frente era muito diferente do demônio que ele enfrentou anteriormente. Era muito diferente de Zegred. Enquanto isso, o demônio da Antimagia seguia gritando que o Asta deveria dar o seu corpo agora. E então, depois disso, ele é interrompido novamente pelo Asta. O garoto começa a falar para ele agora, bem calmamente, que ele sendo um demônio ou não, isso não significa que ele seja alguém mau. E aí, neste ponto, o olhar do demônio muda completamente. A sua expressão muda e ele fica muito chocado com o que escuta. E enquanto isso, enquanto olha para Asta, ele via uma outra pessoa se formando ali. Ele enxergava uma outra pessoa no garoto da Antimagia. O demônio dizia que mesmo se passando muito tempo, ele estava vendo alguém em Asta. E neste momento, ele fica furioso. Ele não gosta disso. Ele não gosta das suas próprias lembranças. Ele fica bravo, mas não pode fugir de suas lembranças. Vemos então aquela pessoa que ele estava lembrando. Nos é revelado que era uma moça que apontava para frente, possivelmente em direção ao demônio, dizendo a mesma coisa de Asta. Ela dizia que ele não era uma pessoa maligna. E então, o capítulo finaliza com a seguinte pergunta. Quem é aquela mulher que aparece nas recordações do demônio? E assim, a gente termina o capítulo 267 de Black Clover. Cheio de revelações e também nos mostrando uma das formas do demônio. E também, possivelmente, a futura forma de Antimagia de Asta nos é revelada. E por hoje é isso. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá, um grande abraço e tchau!